Música Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Ceará assinam acordo na área de inovação. O acordo de cooperação técnica entre o STJ e o Tribunal de Justiça do Ceará estabelece parceria na área de inovação e inteligência artificial para o aprimoramento dos fluxos de ações judiciais e promover políticas de modernização, aperfeiçoamento e acesso à justiça. Na cerimônia de assinatura do termo, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, ressaltou a importância da cooperação entre os dois tribunais em prol do Poder Judiciário e do Cidadão. O Tribunal da Cidadania trabalhando cada vez mais de mãos dadas com a justiça do Brasil. Nós somos juízes brasileiros. Temos que trocar experiências entre os tribunais do Brasil com o Tribunal da Cidadania para que possamos ter uma justiça mais rápida, mais eficiente, mais produtiva, mais de qualidade, mas sempre próxima do cidadão. A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará destacou que o uso da inteligência artificial vai proporcionar benefícios para todo o sistema de justiça. Assinamos com o ministro Humberto esse termo de cooperação que vem justamente dar um passo mais largo em termos tecnológicos para a justiça alencarina. Essa justiça que hoje recebe esse banco de dados, que vai nos auxiliar com relação à inteligência artificial. Então hoje levamos para o nosso Estado esse incremento que irá fazer a diferença não só para os profissionais do direito, mas principalmente para os jurisdicionados. O Acordo de Cooperação Técnica prevê, por exemplo, a transferência de tecnologias como o sistema Atos, já implementado no STJ. O projeto utiliza a inteligência artificial para verificar antes de um processo chegar aqui se existe jurisprudência pacífica na corte sobre a questão. Em contrapartida, o Tribunal de Justiça deve fornecer informações sobre acórdãos recorridos e petições de recurso especial para alimentar o banco virtual de dados do STJ. Legenda Adriana Zanotto